Oi Fran, e quando a criança é criada mais pela tia e passa a constelar essa tia como mãe? Apesar de ter gratidão pela minha mãe, o amor de mãe tenho pela minha tia. Grace, muito legal sua pergunta, gratidão. A tia, ela é irmã da sua mãe. Quem te deu a vida? Foi esse útero ou foi esse útero? Então essa mulher, ela não é mãe por dar carinho. Ela é mãe por ter te trazido a vida, algo impagável. Você só pode receber o carinho dessa tia porque esse útero te deu a vida. Ah, mesmo assim eu não aceito ela. Ok, mas dê um lugar pra ela. Porque se essa mulher estiver no lugar da sua mãe, aqui deu um emaranhado. Já deu um nó, ó, eu tive que trocar. Então você tá presa no emaranhado, você tá sem a força da sua raiz, que é a sua mãe. Você pode continuar amando sua tia, você pode ser muito grata por cada coisa, por esse amor maternal que a sua tia pode te dar. Mas você só pode receber isso porque você recebeu a vida desse ser aqui. Se foi uma vida boa ou não, não importa. Você só existe porque ela permitiu que você existisse. E aí E aí E aí E aí E aí E aí